Então vamos lá? Bom, é o seguinte, o Francisco Guerrilheiro de Copacabana, olha esse nick, vocês são muito estranhos no YouTube, ele falou assim Raul, meu mestre, por favor fala de Sanepar, eu nunca te pedi nada, se fizer eu prometo que compartilho pra geral E aí como o Francisco inscrito desse canal aqui fez esse pedido eu decidi então falar pra vocês sobre Sanepar Se você quiser que eu grave algum vídeo, você pode ser menos dramático que o Francisco Guerrilheiro de Copacabana E comentar aqui embaixo que eu consigo fazer pra vocês eventualmente, tá? De um ano pra cá então as ações da Sanepar se desvalorizaram aí cerca de 35,33% E somente na última semana as ações da empresa chegaram a ter uma queda de 8,70% que é uma queda bem expressiva E com isso, claro, os investidores dessa empresa ali que consideravam o Sanepar um setor extremamente perene Afinal a gente tá falando de saneamento e as pessoas ali do Parará não tem grandes opções de empresa Você não pode escolher qual empresa vai fazer o seu saneamento Normalmente na sua cidade ou no seu bairro ali tem uma só empresa que alcança E você tem a opção de pagar ou ficar sem saneamento, ou ficar sem água encanada e tal Em alguns lugares você até consegue furar um poço artesiano, mas muito raro Antes da gente começar a falar sobre isso, quem é Sardinha Raiz? Já deixa aquele like na confiança, isso é no crédito, você dá o like porque você já sabe que o vídeo vai ser foda E se você ainda não é, esmacera esse botão de inscrição aí, dá uma apertada nesse negócio E já me segue lá no Instagram, arroba o Raul Sena, porque eu tô postando, mentira, não tô postando nudes não Mas tô postando bons conteúdos ali todos os dias pra quem tá lá e é conteúdo diferente daqui Então a gente vai dividir esse vídeo em algumas partes aqui A gente vai começar explicando quem é Sanepar ali profundamente Eu não vou me delongar muito aqui nessa explicação, porque você já conhece, né? Mas assim, a Sanepar é a companhia de saneamento do estado do Paraná Ela é uma empresa do ramo de saneamento e os serviços dela incluem, né? Fornecimento e tratamento de água, tratamento e coleta de esgoto Além disso, a empresa tem uma participação societária em uma empresa que gera energia por meio de resíduos sólidos É uma empresa bem interessante, né? Você imagina que ela consegue aproveitar isso também Em termos de infraestrutura, pra você ter uma ideia do tamanho dessa empresa e da operação dela A gente tem três aterros sanitários, 1.104 postos de captação subterrânea 168 estações de tratamento de água, 249 estações de tratamento de esgoto No geral, a Sanepar gerencia mais de 55 mil quilômetros de tubulação de coleta e distribuição de água Mais de 36 mil quilômetros de tubulações de coleta e tratamento de esgoto E no Paraná, ali, ela atende diretamente 345 cidades e presta serviços ali em outras 297 localidades A empresa tem mais de 7 mil funcionários e é uma das maiores empresas quando a gente fala de infraestrutura do país inteiro, tá? Não no ramo de saneamento, é uma das maiores infraestruturas do Brasil Falando no preço das ações, que não diz nada, né? A gente tem S.A.P.R. 3 a R$4,65 S.A.P.R. 4 a R$4,30 por ação E S.A.P.R. 11 a R$21,68 Raul, por que as ações do tipo 11, elas sempre são mais caras? Porque normalmente elas são uns pacotinhos de ações, né? Então na ação de Sanepar é especificamente 4 ações preferenciais, né? 4 ações PNs e 1 ação ON Então se você somar o valor aí de 4 ações preferenciais mais 1 ação ON Você vai chegar exatamente nesse valor de R$21,68 Então lembre-se sempre que quando você fala das units Elas são um pacotinho de ações para deixar as ações mais líquidas normalmente, né? Então provavelmente eles estavam com um problema de liquidez ali nas ações preferenciais E eles fizeram isso para deixá-las mais líquidas Então quando a gente vai ali para o Tegalong, né? A empresa tem 100% de Tegalong em todas as ações Ela está no segmento de listagem de nível 2 Não é o melhor nível de governança corporativa que a gente tem Ou seja, ela ainda tem alguns ajustes necessários ali Toda empresa que tem ações do tipo unit e preferenciais Já no melhor nível de governança corporativa A gente só tem ações ON O valor de mercado hoje da empresa é R$6.498.180.000 A quantidade de ações disponíveis dela é R$1.511.210.000 E se você falar quem é o controlador, obviamente o controlador da empresa Quem manda na empresa é o governo do estado do Paraná ali E por isso eu já tinha alertado para vocês que empresas estatais normalmente sofrem um pouquinho mais de intervenção E tem mais ou menos a ver com isso o que a gente vai falar E o que está acontecendo de fato hoje com a Sanepar Então no ano de 2020 as ações da Sanepar se desvalorizaram Alguma coisa na casa de 18% E ao contrário de grande parte das ações da nossa Bolsa de Valores O preço dela não se recuperou até hoje Pelo contrário, né? Em 2020 a empresa achou que desgraça porque era bobagem e derrubou mais 3,48% na ação As ações da Sanepar não estão caindo por um motivo específico Elas estão caindo por uma conjunção de fatores E isso aqui normalmente a gente faz uma explicação para uma coisa Mas não necessariamente com relação à causalidade Então o que a gente está falando aqui é que esses assuntos estão relacionados ali Mas não significa que cada um deles é a causa para isso, né? Pode significar simplesmente que pessoas estão vendendo porque querem, óbvio, né? Quando a gente fala de economia a gente está falando de uma ciência que não é exata Uma ciência humana Grande parte das ações estatais elas sofreram primeiro com o movimento econômico Quando o governo do país começa a imprimir dinheiro Quando o governo do país começa a falar que o cenário não está tão bom Quando ele começa a dar auxílio para as pessoas A tendência, né? É que as pessoas temendo por essa influência das estatais E por esse descrédito que o governo está no momento Derrubem o preço das ações das estatais Isso também aconteceu com o Banco do Brasil E com todas as empresas que são envolvidas Seja com o governo estadual ou seja com o governo federal Essas empresas estão caindo Aí para completar de botar os preguinhos ali no problema da Senepar Dei uma estiagem muito grande no Paraná Ou seja, não estava tendo período de chuva Os reservatórios ficaram vazios Então ali atualmente a empresa tem quatro reservatórios Três desses reservatórios estão com capacidade abaixo de 50% Então se você olhar o nível dos reservatórios aí E não está no pior momento, chegou a ficar pior que isso A barragem de Iraí está operando com 30,72% A barragem de Passaúna está operando com 49,67% A barragem de Piracuara 1 está operando com 43,99% da capacidade E a barragem de Piracuara 2 está operando com o melhor nível de 74,81% Então em números gerais o sistema de abastecimento de Curitiba Está com a capacidade de 44,94% Esse cenário é tido como mais tranquilo agora Porque a empresa chegou a fazer um controle ali Mandar realmente as pessoas economizarem água e tudo mais E o que ela vende é água Se as pessoas economizam, ela tem ali um lucro menor Porque ela chegou a operar com a capacidade de 30% Devido a esses impactos ali que ela sofreu Para mitigar esses problemas A empresa teve que usar ali a escala de restrição E de fornecimento de água em algumas regiões específicas do Paraná Agora você imagina Se o produto dela é água Quanto mais água se consome Mais água, mais ela vendeu ali É o principal produto dela Se ela monta a escala de restrição Obviamente o lucro da empresa baixa E o fornecimento de água estando comprometido ali A empresa ganha menos dinheiro Além da preocupação dos investidores Se ela realmente vai conseguir ali Se recuperar desse movimento rápido Se ela vai voltar a distribuir dividendos Então cria um problema ali E a Senepa chegou a usar um avião Para fazer chover Por conta da crise de falta d'água Em Curitiba e RMC Então ela utilizou ali aviões com gotículas Se você não sabe como funciona Ele vem um avião ali com gotículas E tenta derrubar as pancadas de chuva Em cima ali do reservatório Não é uma chuva artificial em si Porque essas nuvens são naturais Não se teria Se era melhor em vez de subir com o avião com água E jogar lá dentro Era melhor simplesmente levar um cano e jogar O que é que acontece? Você tem uma camada de chuva passando ali Mas não necessariamente Se a chuva ia chover no lugar onde é necessário Ela pode chover em algum lugar Que não tem como fazer captação Então eles tentam fazer essa chuva chover Antes desse lugar Isso é uma invasão ali do microclima Eu não sei quais são os efeitos disso a longo prazo Se alguém for aí Uma pessoa mais estudada nesse setor Pode explicar aqui pra gente Mas eu acho que isso aqui pode impactar Inclusive outros estados ali Então eu não sei nem se eles deveriam fazer isso aí Mas ali no desespero Acabou acontecendo então De eles fazerem isso E aqui a gente tem o último problema Que cravou ali Pá! Um martelão mesmo Com um problema sério e grave Que é o problema mais recente da Senepar Então olha só Vem se acumulando uma série de problemas Não é uma coisa só que levou a isso Por isso que eu peguei tudo aqui pra vocês entenderem de fato o que tá acontecendo E aí no final eu vou dar a minha opinião aqui Então pelo fato da Senepar ser uma empresa de saneamento Ela presta um serviço útil pra sociedade Esses setores que prestam serviço úteis pra sociedade No Brasil como é um país onde tudo sofre regulação Eles são extremamente regulados Tem a agência reguladora Tem o governo que realmente tenta tomar decisões políticas ali Então por exemplo Olha O governo faz pressão Porque se aumenta o preço da água Algumas pessoas ficam putas com o governador No Brasil a gente não sabe separar O que é da esfera de cada pessoa Então por exemplo O prefeito da sua cidade não tampa um buraco Alguém passa no buraco e xinga o Bolsonaro Ou você tá numa BR e xinga o governador Porque é uma coisa da União Federal É uma coisa da União A União que deveria cuidar disso Mas como o brasileiro não tem um domínio de alçadas ali Por exemplo ele vê uma praça sem reflorestamento ali Ele vê uma praça sem planta Quer dizer Ele acha que isso é culpa do prefeito Ele não repara que vereador Verear é justamente cuidar Então o vereador ali Ele tinha o trabalho de fazer isso Mas a gente não lembra A gente associa muito a figura Então pra evitar danos políticos Os governadores normalmente fazem pressão Nas agências reguladoras Impedem ajustes tarifários E aí o que aconteceu É que o reajuste estava previsto para 9% E aí ele caiu para 5% Então o governo não Então a CDPAR não conseguiu ter um reajuste Do preço do próprio produto Ela não pode decidir o preço do próprio produto Por conta desse ser de utilidade pública E além disso os contratos que eram reajustados pelo IGPID E além disso os contratos que eram reajustados ali Pelo IGPIDI Que é ali o índice geral de preços de disponibilidade interna Ele passou a ser reajustado agora pelo IPCA Que é o índice ali que a gente usa como a inflação E essa notícia vem colocando ali As ações em níveis cada vez mais baratos Essa não foi uma boa ideia A tentativa foi baratear isso Porque as pessoas sabem ali Que esse outro índice está subindo um pouco mais E o reajuste seria maior para o público E aí novamente isso tudo aqui envolve pressão política Você fala tudo bem Raul Mas foi uma agência reguladora que determinou ali Que eles não podem reajustar É, mas quem controla ali Quem tem direito de falar sobre essas agências reguladoras Normalmente são os governadores Eles têm muito poder com essas agências reguladoras Eles têm muitos poderes e cargos políticos Dentro dessas reguladoras Inclusive a própria CELEPAR Tem ali pessoas nomeadas pelo governo estadual Então cada vez que muda de governo Você tem esse problema aí Mas assim, aí beleza Então a parte 3 aqui a gente já falou sobre tudo Falando na parte 1 sobre quem é a empresa Parte 2 qual é o problema que ela está vivendo Todos os problemas a gente listou E na parte 3 aqui a gente vai falar Será que compensa investir na empresa? Raul, por que você divide o vindo em partes? Porque você pode vir aqui embaixo e pular para a parte que você quer Então a CELEPAR é uma empresa ali Que ela tem um controle estatal Então além do interesse dos acionistas Dos sócios da empresa Ela tem um interesse político na sua operação O político jamais vai querer um ajuste tarifário Um político vai sempre querer sangrar as empresas estatais Em troca de votos Então ele vai fazer o que for possível E não um político específico Todos os políticos são assim Ele vai fazer o que for possível Para não gastar capital político Então ela é uma empresa sempre assim É um setor ultra perene Por ser político também Você também tem vantagens Você tem desvantagem de um lado Que é a empresa não se preocupando só com lucro E você tem do outro lado A empresa não podendo falir também Porque o governo ajuda sempre Você tem uma empresa que ela tem um monopólio Então você tem as vantagens e desvantagens Para mim, eu nunca gostei de empresas estatais Já falei muito antes aqui Mas eu acho que a Sanepar é uma boa empresa Apesar desse negócio dos níveis de água Dessa precipitação para manter esses relatórios Do preço da empresa Da cotação da empresa ter caído todo esse tempo A gente não vê ali um cenário Onde outra empresa possa assumir essas operações Onde existe uma chance da Sanepar não conseguir Se recuperar do lucro Porque não tem jeito Essa empresa vai ter que voltar ali Aos tempos bons dela Ela vai ter que voltar para uma operação mais normalizada Então é óbvio que quando você vê uma empresa desse preço Se você gosta de estatais Você está vendo essa APR4 hoje Negociada a um PL de 5,95 Seis vezes lucro Num setor de saneamento Que é super perene PVP 0,98 Ela está sendo negociada abaixo do valor patrimonial dela Que não é baixo Um dividend yield ainda de 4,7% Um crescimento de receita dos últimos 5 anos de 9,5% Um ROE de 16,4% E um ROE de 15,3% Eu não invisto na empresa Isso aqui não é uma recomendação Nem de compra nem de venda Você tem que sempre se lembrar Que você não deve comprar Uma ação e investir em uma empresa Baseada em um videozinho de YouTube Isso é uma ideia idiota Não faça isso que você vai perder dinheiro Mas se eu fosse você Eu estudaria um pouco mais a empresa Se eu tivesse a empresa Jamais venderia por causa de uma crise E eu não vejo um problema na Sanepar No longo prazo Apesar de que no curto prazo Não existe uma janela muito grande para ela cair Não é porque ela está sendo negociada abaixo do valor patrimonial Que ela vai parar de cair Porque a gente sabe que no curto prazo O mercado é desesperado Então em termos de resultado A empresa vai divulgar o resultado do quarto trimestre No dia 11 de fevereiro Não volto com mais vídeos sobre isso Mas vocês podem prestar atenção Lembrando Vou deixar no quadrinho aqui para vocês O resultado do terceiro trimestre dela Teve uma receita líquida interessante Teve um resultado operacional interessante Teve lucro líquido de 164 milhões Então assim É uma empresa que está bem ali É uma empresa que está Num momento complicado por ser uma estatal E vai sempre estar Ela acabou de receber aí Um benefício do marco do saneamento Quem investiu nessa empresa Já sabia desses riscos Então assim Para mim não vejo motivo para vender Não vejo motivo para se desesperar Se você gosta de estatais Se você gosta do setor Eu encararia como oportunidade Eu não invisto nesse tipo de empresa Porque eu não gosto de empresa estatal E vocês estão vendo porque Normalmente é um tipo de empresa que não me dá bem Não cai bem para mim É igual comida que às vezes pode ser gostosa Um sanduíche Mas não cai bem Para mim é uma empresa gostosa E funciona Mas não me cai bem Então o vídeo de hoje foi só Lembrando que já encerramos Então as inscrições para a única verdade possível Não tem mais como entrar Quem entrou, entrou Quem não entrou Tem que esperar a próxima turma Sempre deixo o link aqui Você pode ir olhando Quando vai ter uma abertura de turma No primeiro trimestre do ano Não sei se teremos Mas no primeiro semestre Com certeza teremos Então se você perdeu a oportunidade Me segue lá no Instagram Arroba o Raul Sena Que você pode ter uma oportunidade no futuro Um beijão para você Até o próximo vídeo E aí E aí